Música Bem vindos irmãos e irmãs a reflexão do evangelho deste domingo Mateus 22 de 15 a 21 Deus é o único Senhor da história e das pessoas O conflito entre o mestre da justiça e as lideranças injustas chega ao ponto máximo Os que mantêm a sociedade injusta no evangelho de hoje são os fariseus e os do partido de Herodes Põe cerco em torno de Jesus com o objetivo de apanhá-lo nas palavras Para em seguida ter como condená-lo Nesse confronto descobrimos quem é quem diante do mestre da justiça Pois mediante parábolas e debates Jesus vai mostrando a sentença que pesa sobre os que dão sustentação A sociedade fundada na injustiça Percebemos que os fariseus são muito espertos, muito E não querem se expor diretamente Por isso instruem seus discípulos que junto com alguns do partido de Herodes Propõem a Jesus a questão da liceidade dos impostos ao imperador Sabemos que os do partido de Herodes apoiavam a dominação dos romanos na Palestina Os fariseus por sua vez ficavam em cima do muro Pois haviam encontrado uma saída acomodada Somos dominados Mas isso não impede que continuemos sendo fiéis a Deus Pois temos uma lei E se formos fiéis a ela Estaremos sendo fiéis a Deus Assim que eles pensavam Os discípulos dos fariseus e os do partido de Herodes Querem um conselho autorizado de Jesus A respeito do imposto cobrado pelos dominadores Dizem-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? O imposto ou tributo era o maior sinal de dominação Os que mantêm a sociedade justa mostraram Contra o mestre da justiça Uma armadilha quase infalível Se Jesus responder Que se deve pagar o imposto cobrado pelo imperador Terá atraído as expectativas populares Por liberdade e vida E legitimando por aquilo que havia de mais sagrado A opressão Se ele afirmar Que não se deve pagar Certamente será preso e condenado Como subversivo da paz romana Jesus responde em dois momentos Em primeiro lugar Desmascar a falsidade dos discípulos Dos fariseus e dos partidários de Herodes Ele percebeu a maldade deles E disse Hipócritas Por que me prepara uma armadilha? Preparar uma armadilha Em grego Se diz Peirazain É a mesma palavra que Mateus usa Para falar das ações do diabo Quando tenta Jesus no deserto É bom lembrar disso Jesus não pode esperar outra coisa Dos que sustentam uma sociedade injusta Se não ações que apesar de maquiadas Com verniz de religião São expressão da própria ação do diabo Em seguida Em seguida Jesus pede que lhe mostrem uma moeda do imposto Interrogados Os que pretendiam armar uma cilada ao mestre da justiça Caem na contradição Ao reconhecerem que o dono daquela moeda é o imperador O judeu piedoso tinha horror disso Pois a moeda trazia o rosto de César com seus títulos divinos A imagem do imperador Nas moedas Transgredia o primeiro mandamento Assim descrito Em Êxodo 24 Não faça para você ídolos Nenhuma representação Daquilo que existe No céu e na terra Ou nas águas que estão debaixo da terra Ouça Israel Javé nosso Deus É o único Javé É o único Deus Não sabemos se foi coincidência Mas os adversários de Jesus Tinham uma moeda Sinal de que estavam comprometidos com o sistema Jesus não aprova a dominação do imperador sobre o povo E pede que devolvam a moeda Ou seja, devolvam a César o que é de César E devolvam a Deus o que é de Deus Os adversários de Jesus perguntam se é lícito pagar O mestre da justiça responde Que é preciso devolver Verbo devolver Traduz melhor o sentido do que o verbo dar Ou pagar A cada um o que lhe pertence O povo pertence a Deus Pois o ser humano foi feito A sua imagem e semelhança Só Deus pode ser considerado senhor das pessoas e do mundo E ninguém mais Pois em cada um foi estampada a imagem do Deus da liberdade e da vida Os que mantêm a sociedade injusta Creem que é possível É possível ser fiel a Deus Conservando-lhe Conservando-se ligados A um sistema Que oprime Então se você observar bem Com certeza Aquela moeda Não apareceu por acaso ali Os fariseus E partido E o partido de Herodes Os partidários Estavam comprometidos com o sistema opressor E deles se beneficiavam Era-lhes vantajoso o povo continuar dependendo do poder romano Em nome de Deus Legitimavam a exploração econômica do povo Por saberem tirar vantagens disso Quando forem capazes de renunciar a esse dinheiro e a riqueza De que estão interessados Então poderão ser fiéis a Deus E quem deve devolver o povo que lhe roubaram? Isto tudo reduzimos Ou deduzimos Que a opressão dos romanos sobre o povo judeu Não se faz sem a colaboração dos dirigentes Apegados à ambição e ganância pelo lucro fácil E aí nós podemos perceber O que significa seguir o mestre da justiça Numa sociedade onde poucos dominam E mantém cativa a maioria do povo Cristão é aquele que denuncia todo regime Pessoa ou estrutura Que impede ao homem ser ele próprio Isto é, imagem de Deus Na liberdade e na justiça Devolver a César o que é de César É portanto dizer não A todo poder que se Se estabelece Gerando exploração e dominação E devolver a Deus O que é de Deus É lutar para que todos tenham liberdade e vida Sejam quais forem As formas de Dominação e de morte O que é de César 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 Obrigado.